Ricardo Melo é um ex-tenista brasileiro, profissional desde 1999. Atingiu seu melhor ranking em 25 de julho de 2005, quando foi o número 50 do mundo. Sua maior conquista foi o título da ATP Delray Beach em 2004. Se aposentou após o Brasil Open em 2013. Na clínica de tênis em Mococa, ele conversou e jogou com os tenistas mocoquenses. Mostrou que a vida de um jogador de tênis requer muita dedicação e treinamentos. Muita gente que acompanha, praticamente só acompanha o dia a dia dos jogadores e só assiste os jogos. Mas por trás existe toda uma preparação que o tenista precisa fazer. Hoje a gente passou para os tenistas aqui toda uma rotina que o tenista geralmente faz antes de treinos e de jogos. É importante sempre fazer um bom aquecimento antes dos treinos. Então é um pouco dessa rotina que a gente vem passando para eles aqui. E tem sido muito legal poder passar para as pessoas, principalmente para o interior. Eu comecei a jogar em araras, então é legal poder passar para as pessoas aqui do interior e cidades como Mococa. Disse também que o esporte existe mais técnica do que força nos braços. Eu acho que a força é importante, o tênis vem sendo direcionado muito, hoje em dia é muita potência dos jogadores. Mas obviamente, como eu disse, a dedicação e um pouco de jeito e estratégia do esporte fazem muita diferença. A clínica de tênis é um programa intensivo onde o jogador aprende e aprimora as técnicas de forma intensa e dinâmica. É ideal para tenistas que buscam um contato maior com a modalidade esportiva ou para qualquer tenista, iniciante ou avançado, que busca aprimorar o seu jogo. E quem participou tirou todas as dúvidas. Sem dúvida, foi muito legal. A gente aprende bastante, o contato com o penínsito profissional foi top 50 do mundo. Tem muita coisa para falar para a gente, muita coisa para ensinar. Com certeza foi muito proveitoso. Eu queria agradecer o Grafite por ter proporcionado isso para a gente. Essa oportunidade, porque nem sempre podemos ter um alto nível de tênis desse aqui na região. Geralmente você tem que ir para grandes centros, então foi uma ideia muito legal do Grafite. Eu fico muito feliz de participar. Aqui em Mococa nós já recebemos uma clínica com o Cornejo, que foi vice-campeão na taça deles com o Chile. Depois nós tivemos um profissional amador, o pessoal de Campinas, João Soares, Divaldo Barbosa, Júlio Góes. Eu participei. Então, essa clínica vem a complementar o pessoal se reciclar, tirar muitas dúvidas, dúvidas técnicas. A gente aprimorar, já quem joga há muito tempo, eu já estou no tênis há mais de 30 anos aqui na M. Então, acho que é inovador e isso tem que ter sempre. Uma iniciativa do Grafite, excelente iniciativa e isso tem que continuar. Acho que a gente tem que dar andamento nessas clínicas aqui em Mococa. As duas quadras da M foram utilizadas pelos participantes, no evento organizado pelo Anivaldo Grafite. Hoje o tênis é uma modalidade que vem crescendo bastante, claro, deveria até estar além do que está. Mas, ainda os nossos governantes, eu acho que deveriam olhar um pouquinho mais para difundir essa cultura do tênis para as menores classes. Porque assim, nós temos aí muito tênis, às vezes talento, às vezes até que perdido. Mas, vamos correr daqui para frente em busca disso. E a oportunidade que eu tive é de trazer e tentar inovar, estar mostrando algo novo para os tênis aqui da cidade. Porque um tênis como esse, que é o Ricardo Melo, que já teve entre os 50 do mundo, nunca esteve aqui em Mococa. Então, essa está sendo uma oportunidade. Espero que através dessa, se Deus quiser, que Deus abençoe que tenha outras. Iniciativa que contou com o apoio do presidente da EM, o João Filho. O clube sempre teve aberto a parcerias, né, tanto com a prefeitura, com as escolas particulares da cidade. Nós tivemos agora duas semanas uma clínica de futsal com um técnico espanhol. E agora, na oportunidade, a escola do grafite nos procurou e a gente fechou essa parceria para motivar aí os tenistas atuais e a moçada que está chegando aí, né. Durante o encontro, o Ricardo Melo destacou também que o tênis do Brasil caminha bem, mas que os recursos deveriam ser melhor direcionados na promoção do esporte. Olha, o Brasil sempre teve um potencial muito grande de jogadores e um aproveitamento muito baixo. Então, eu acho que nunca houve tanto, até antes das Olimpíadas, né, nunca houve tanto investimento no esporte, especificamente no tênis. Então, o que a gente, eu especificamente peço, é que seja canalizado melhor esses recursos para os jogadores, para os juvenis, né, jogarem e serem aproveitados ao máximo. Jason Martins é técnico de São Paulo. Diz que tem promovido clínicas em todo o país e falou da importância da vinda do tenista Ricardo Melo à Mococa. Então, isso eu acho que é uma oportunidade única que o pessoal está tendo aqui. E ter um tenista do gabarito do Ricardinho, aí um dos poucos tenistas brasileiros que ganharam o ATP Tour, que se equipara a um piloto de Fórmula 1 ganhar um grande prêmio. Então, eu acho que essa é a oportunidade única que o pessoal aqui da região está tendo. E de ter um contato com uma pessoa diferenciada, que bate uma bola de uma maneira um pouco diferente. E dentro de um convívio, um ambiente saudável, um sol maravilhoso e a oportunidade de ir aí, bater bola com o pessoal, coigir um pouco a técnica. Acho que é isso. Quem participou da clínica de tênis fez a doação de um litro de leite, que será destinado para duas entidades de Mococa. Quinze caixas foram arrecadadas pela organização, além de cestas básicas que serão doadas às famílias carentes de Mococa. Sem dúvidas. Esse foi um objetivo meu, aproveitando a oportunidade da clínica, que é um evento muito grande, que eu tenho que parabenizar também o João Filho, que é o presidente do clube, que abriu as portas do clube para a gente estar realizando esse evento. E aí, junto com isso, veio na minha cabeça de realmente aproveitar a oportunidade do evento e contribuir com instituições de nossa cidade, que eu acho que tem uma importância muito grande. Que no caso, a gente, vamos estar fazendo a campanha do leite, onde hoje, nesse sábado, o dia todo, a gente vai estar arrecadando leite. E todo leite arrecadado vai para o asilo e para a casa-abrigo.